Viva Mariana, Viva Mariana, 2 é 1 é twist Viva Mariana, 3 é 1 é 2 é 3 Viva Mariana, Viva Mariana, 3 é 1 é 2 é 3 é 4 é 1 Viva Mariana, 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 Viva Mar Viva Mariana, Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta quatro, é um é dois é três é quatro, é Mariana conta cinco, Mariana conta cinco, é um é dois é três e quatro é cinco, é Mariana conta seis Mariana conta seis Mariana conta dez Desenrola, bate, joga de lado Mariana conta um, é 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 um Mariana conta 5 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 Mariana NATO Mariana Mariana